Olá, meus queridos! Estamos de volta aqui com Ryze, filho de Roma, e vamos continuar aqui. Pelo que eu estou entendendo, esse vai ser o último capítulo do jogo, e vamos ver o que vai rolar. Mas com Nero, que tinha os nossos pais mortos mortos, e vamos ser avenidos. Mas se a morte cai, e nosso mundo descreverá-se em escurso, e o caos fará a civilização, eu nunca deixarei isso acontecer. Olha só, os bárbaros invadindo a cidade. Nossa legião... O número é de 1000 a 1 aqui, mas o espaço confinado vai levar essa vantagem, e... Vamos, vamos lá. Rol vai ver outra porta. Aqui eles vêm. Hold steady! Eita, nós... Vamos lá. Temos que matar os invasores. Vamos deixar a nossa defesa... Enfraquecer a nossa defesa não. A gente pode usar alguma coisa aqui? Ah! Aqui os carinhas. Explodiu os carinhas aqui. Vamos mandar atirar aqui. Mais arqueiros. Aqui é fácil. Detona os carinhas. Maga vilha. Cadê? Mais arqueiros chegando. Vamos detonar os arqueiros. É isso aí. Vamos mandar a moçada atacar aqui? Tá difícil aqui, né? Muita gente aqui, ó. Muita gente aqui. Não para de vir os carinhas, né? Vai, vamos lá, vamos lá. Essa missão tá no... Tô todo preocupado aqui, ó. Aqui tá estranho. Muita gente aqui. Mas nossa legião romana é forte e destemida. Tem mais gente aqui? Tem mais um arqueiro. Legal essa fase, tô gostando. Tão matando onde estão marcando aqui, né? Eita, o que é isso? Olha só! Tem um pouco de dó de matar, coitado elefante, mas... Vamos lá, vamos lá. A moçada aqui tá dando conta aqui, né? Então vamos lá, ué. Vamos se preocupar com... Essa moçada tá dando conta. Pô, eu queria mais um elefante daquele. Achei simpático. Vai, vai dar problema aqui. Tá quase um Musou aqui. Musou é um estilo de jogo japonês. Aqui tem aquele batalhão gigante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fire in the hole. Difícil aqui. Warriors. Warriors, come on and play yeah! Já assistiram esse filme? Assistam que é um bom filme. Warriors, come on and play yeah! Bonito, bonito, cheio de charme. Dá desespero de ver esses caras aqui. Vamos ajudar eles aqui. Uuuuh! Ah, isso sim foi desespero. Vamos lá, Musou. Pô, o elefante desapareceu, né? ELEFANTINHO RAP. O elefantinho RAP. Ninguém que tá assistindo esse vídeo conhece o elefantinho RAP. Era moda nos anos 80. O elefantinho RAP. Vamos lá. É um elefantinho pra criancinha aprender a escovar o dente. Uh! Que inferno! Mais elefantinho RAP aqui. Matar ele aqui. Tchau elefantinho RAP. TANANAN! 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 TANANANAN! Tchau elefante! Uh! Deu certo! Ufa! Eita nóis! Detonou! Sangrento Massacre! Sangrento Massacre! Uh! Não podemos deixar você ter toda a glória agora, então, eu? Eles querem dividir a glória! Oh! Vamos em formação, isso é legal! Ele vai morrer esse cara, esse nosso amigo aí General É um herói, mas vai morrer Olha, voltou a menina Voltou a menina Ela vai matar ele, certeza E ela foi um combate difícil, né? Aquela primeira vez que a gente enfrentou ela Agora então É, a gente tava com o negócio de tiro, né? Por que a gente vai ter que Por que a gente vai descer lá Se a gente podia dar tiro aqui, né? Caramba Vamos lá Só tô tentando ver se tem mais um Dar mais uma upada aqui, né? Só pra garantir Parece que a gente não pega aqueles itens Parece que esqueceram de colocar os itens Ah, garantei Vamos lá Vamos ver uma coisa aqui Aqui a gente tem de skill Tá tudo bloqueado Para o próximo nível Saúde é 64 Estamos quase lá Então Vamos voltar e não vamos pegar nada Vamos lá Vamos lá Tem certeza, né? Dá uma exploradinha aqui Só dar uma exploradinha aqui Rapidinho Nossa, sacanagem Não pode usar de novo, né? Olha o convenient Ia ser muito mais fácil Ia ser muito mais fácil a gente enfrentar por aqui Vamos lá Eu gosto dessa luz Vocês perceberam que quando entra num lugar escuro A gente fica meio cego por alguns momentos Olha só o cara pegando fogo Vamos lá Vamos lá Eita Sério? Não, né? Não é sério Vamos matar o chefão aqui Aê Aê, ó Bonita execução Não basta executar Tem que executar bonito, né? Bom Parece que pegou fogo e desapareceu Foi pulverizado Tá, vamos lá É aqui o caminho? Não, o caminho não é aqui Então vamos para aqui Eita Aqui deve ter um segredinho Um scrollzinho Ganhamos mais um ativement Eu estou jogando em 4K Mas vocês estão vendo a tela em 720 Eu achei que 4K ia ser demais Para a captura Mas assim, o jogo é muito bonito E eu acho que até mesmo em 720 Que é o que vocês estão vendo Mesmo assim ele é bonito também Ele continua lindo Mas em 4K é impressionante É basicamente um filme Vamos lá Tô com medo de descer aqui Já sei que eles vão sacanear a gente Mas é nozes No meio da batalha a gente fica quebrando vazinho Basicamente é assim que é a gamificação do mundo Deixa eu dar uma exploradinha aqui Deixa eu dar uma exploradinha aqui antes Tem nada aqui? Não Eita Tem, olha só Explorando aqui Explorando Rapaz Tá pensando o que? Só para um Chronicle? Tá bom Vamos lá Vamos lá É para lá Vamos dar uma olhada para cá Mais um Chronicle Esse Chronicle Para quem quiser saber É o seguinte É um Colecionável Tá vendo? Os Chronicles estão aqui Aqui são histórias de quadrinhos Tá vendo? E Também temos os Scrolls Que falam um pouco mais sobre Sobre a história mesmo A questão histórica Olha lá Nero Então é legal É legal para a gente se aprofundar no assunto Assim Temos as vistas também Que são os Concept Arts E temos músicas também Então é bem legal Essas colecionáveis aqui São bem legais Vamos falar o plural correto Plural, meus queridos Existem para ser usados Vamos lá E aí galera Tudo certo? Como está a situação aí? A gente que leva a galera aqui Espera aí Vamos explorar aqui antes Calma aí Vamos ver se tem alguma coisinha aqui Creio que não Tá Então vamos lá E aí rapaz Tudo certo aí? Hum Eu não vou mentir que eu estou com medo Do que vão me enfrentar Tem alguma coisa para pegar aqui? Não Então vamos lá Checkpoints Aí mandamos os caras detoná-la Aqui ou aqui? Acho que Aqui Porque a gente vai usando o outro Aqui a questão da Dos arqueiros Vamos mandar os outros arqueiros por aqui E a gente vem e detona aqui Olha que maldito Você pode mandar os arqueiros cobrirem a gente Mas não vamos não Vou deixar os arqueiros trabalharem Bonita Ó Cortar o braço Cortar o braço é sempre bom A execução Não sei se ficou claro É o seguinte A gente precisa apertar o R Botão R E o gatilho E ao mesmo tempo A gente tem que dar o contra-golpe Na hora exata Não adianta a gente dar o contra-golpe Em qualquer momento Vai lá Vai lá Morre Vamos ficar aqui ainda Ou vamos Avançar Ah não Defender Nosso objetivo é defender Não é avançar E chegou aqui Ixi É grandão ainda Ah não Nesse caso vamos fazer assim Se tiver muito desses caras Para a gente enfrentar Vai ser difícil Esse cara aqui é forte Ó Vamos esperar ele Querer atacar Presta atenção A gente espera ele Querer atacar Ah não deu Vai me dar desespero Se esse cara Chegar perto da gente Não Ô saco Mas é um corno Né É um corno Não Vamos pegar Vamos fazer o que Vamos dar um combo aqui E ainda finaliza Isso aí Vamos lá Vamos avançar Ah tá certo Eles estavam abrindo esse caminho aqui Por isso que Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós Nós é romano E nós Uh Nós detona Matar esse primeiro Que ele não dá Para defender direito Matar na verdade Qualquer um Que se meter No nosso caminho Nós é de Roma É Roma É nós irmão Vamos lá Vamos lá Matar esse Vamos pro outro aqui Mata logo Aqui maldito Vamos direto agora Estão com pouca Energia Mas Quem sabe Aê Arranca braço Aqui Que alegria Vamos lá Vamos lá Tá vendo O problema É quando ele dá Esse de esquiva Aí mata A gente Literalmente Aê Fura mesmo E olha a mina aí Agora ela mata o cara Ela vai matar o cara Não tem Não tem nem o que discutir Aí matou Não fala que eu dei spoiler Porque isso é a coisa mais previsível Do mundo Agora o que é o Marcos O Marcião Vai tá com Sede de vingança Agora Uh Hein Marcião Tá zoado aí Aí ferra a gente Caramba Vai aparecer Vai aparecer a deusa Tem que aparecer Faz tempo que não aparece Como uma deusa Marius Sonho de Rome Rise Rise from your grave O Marcião O Marcião Olha só Precisa a deusa avisar que tem que atacar a Búdica A gente nem imaginava isso São Júlio e o César, né? Augustus Olha lá, César e Augustus É isso que você deixou seus homens? Se nós nos derrotados por os deuses E você quer fugir? Eu vou te matar mesmo Você traz o desfile para seus homens Você traz o desfile para mim Você traz o desfile para Rome Eu te juro, Centurion Rome não vai cair Não hoje Hoje eu vou cair Vamos lá Magaville, hein? Bom, vamos ficar para o próximo vídeo Antes de encerrar vamos fazer só um upgrade aqui Vamos ver o que a gente vai upgradear A gente não consegue mudar de nível aqui ainda Que sacanagem Aqui a gente consegue comprar esse... Esse real Aqui vai para o máximo Vamos comprar, vai Tá bom Fox XP Não, não faz muita diferença Vamos aguardar então E voltaremos Provavelmente será o último episódio Da nossa saga Vamos ver Tá parecendo que é Beleza? Gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente Adiciona os favoritos Divulguem Se inscrevam no nosso canal Valeu E até a próxima Com o super encerramento Dessa aventura sensacional Valeu